Olha, a Cardano segue na mesma, ele ainda permanece acima dos 45, e eu repito a mesma leitura. Pode estar feio o gráfico, mas pessoal, acima de 45 eu ainda sigo com uma leitura com o viés comprador. Eu não pensaria na venda de Cardano, eu não pensaria na venda de Cardano. Ah, e se eu perder os 45? Bem, se eu perder os 45 ele perde o ponto de suporte que eu estou marcando ali, que é um ponto que eu coloco como se fosse um divisor ali da movimentação de Cardano. Então acima dos 45 eu acredito ainda assim que ele pode iniciar mais uma pernada de alto, mas da mesma forma que a gente falou de LDO, precisa formar um pivô no tempo gráfico menor, e por enquanto Cardano não fez isso. Ah, se amanhã, por exemplo, o Cardano faz algo parecido com isso aqui, eu volto a pensar na compra. Então está feio agora, mas aí se o mercado der uma reação aí nos próximos dias, já começa a ficar interessante num ponto que eu considero um ponto bem interessante ali para Cardano. Virou para cima nessa região dos 45 centavos, começa a projetar Cardano, voltando para testar novamente essa faixa vermelha, 57, 58, e até mesmo aqui esse paviozinho que ele deixou por volta do dia 12 de janeiro, lá na faixa dos 59, 60 centavos. E aí se romper essa região é testar topo, e quem sabe mesmo até uma retomada da movimentação de alta. Então, só relembrando ali, Cardano, semanal, rompeu uma região de topo anterior, então deu essa esticada, está voltando para testar esse mesmo ponto, se ele conseguir segurar acima dessa região do topo irrompido, isso aqui pode ser um pivôzinho no gráfico semanal, e aí eu projetaria um terceiro movimento para cima, onde aqui seria uma primeira pernada, aqui uma correçãozinha, e aí o 7,86 está batendo ali nos 80 centavos, 100% está lá nos 90 centavos, enfim, já começa a abrir alvos mais interessantes ali para Cardano, tá? Então, gosto da região, mas precisa virar para cima. Enquanto não virar para cima, é observação ali, né? E para quem quer tentar alguma coisa com a mão menor, não ache errado, tá? Pode ir montando uma posição aí, por exemplo, ela compra um pouquinho aqui agora, poxa, não fez o que eu queria, voltou um pouquinho mais para baixo, mas não perdeu os 45 centavos, mais para frente faz mais uma reação ali, no sentido de tentar mandar o preço para cima, você entra com mais uma parte, até o momento ali que o preço vai desenhar um pivô mais claramente para a gente, e aí você completa a sua mão e acredita numa retomada ali de movimentação de alta, tá? Então, gosto da região, mas tem que esperar o preço começar uma reação aí mais positiva para a gente entender que Cardano vai tentar ali voltar para testar pelo menos aqui os 66, 67 centavos, ok? Então, é isso que eu vejo para Cardano.